Pessoal, tô na Lani Modas Kids, vamos gravar aqui pra vocês moda infantil, jeans aí que vocês pedem bastante. Uma dica bem legal aqui e barata, acessível, tá? Lani, vamos lá. É, aqui os shortinhos, os tamanhos que você tem, quais são? Do 2 até o 16. Do 2 até o 16, esses com lycra. Isso. Tem pedraria, tem vários detalhes, olha. Esse é o feminino. Esse é o feminino, e esse tá quanto? 22 na tacada. Se eu quiser comprar varejo com vocês, eu posso? Sim. Aí sai quanto? Aí somente na loja, tá? A gente não envia varejo. Não envia varejo, tá, gente? E sai quanto no varejo? 25. Ai, olha, gente. A diferença é só de 3 reais. De 3 reais, é. Muito bacana, hein? Pra envio, quantas peças? 10 peças variadas. 10 peças variadas. Olha esse de florzinha, gente, coisa mais linda. Aqui a calça? Feminina. Olha, gente. Tem a rasgadinha, tem aqui no manequim, ó, rasgadinha. Ai, que graça. Do 1 ao 16, é claro. Nem eu tenho calça detalhada assim, a criança já tem, meu Deus. Como pode? Aí sai 32 na tacada a calça. 32 na tacada a calça. Esse daqui também 22, né? Isso. Ai, que bacana, gente, o valor. E se for no 16, também sai 32? Também, é o mesmo valor. Nossa. É todos os tamanhos. Olha, gente. E se for no atacado, então 35? No varejo. Ô, no varejo, é. Não banca louca, não. É. Aqui... Tá querendo colocar mais caro pra você. Aqui... Esse é o macaquinho, é do tamanho 8 até o 16. Aham. Aí tá saindo 38 no atacado. 38 no atacado. Isso. E 40 no varejo. Olha, 2 reais a mais, gente. Aí tem várias lavagens. Várias lavagens. O claro, o escuro e o castanho. Eu perguntei já, quantas peças do atacado? 6 peças na loja. 6 peças na loja. Isso. E pra envio? Pra envio, 10. Pra envio, 10. Aí esse veio sem laicra. Sem laicra. Os outros são com laicra, tá, gente? Com laicra. Perfeito. E esse aqui sem laicra? Esse é o da juvenil, já. Juvenil. Ele vai do tamanho 10 até o 36. Do 10 até o 36. E ele tá quanto? 28 atacado. Então tá aqui gritando na minha cara aí. A bermudinha masculina. A bermudinha agora para meninos. Sim. Gente, não tem só pra menina aqui. Com laicra. Olha. Tem várias lavagens, né? Pelo que eu tô falando. Tô bem? Três lavagens. Olha, gente. Pra criança sair bem chiquetózinha, ó. E esse tá... 28 no atacado. 28 no atacado, ó. Bermudinha. 30 no varejo. 30 no varejo, gente. Subiu 2 reais só, hein? Ó, galerinha. Agora calças pra meninos também. Olha que bacana. A loja tem de tanto menino quanto menina, que vocês sabem que é difícil encontrar. Ainda mais pra vocês mamães que sempre me pedem, ó. Essa loja já é o contrário. Tem camisas aqui super acessíveis pra meninos. A gente já vai passar pra vocês, tá certo? Vamos lá. As calças estão saindo quanto? 32 no atacado e 35 no varejo. 32 no atacado e 35 no varejo. O tamanho? Do 1 até o 16. Do 1 até o 16 também. Olha que gracinha, meu Deus do céu. Pena que é manequim, senão eu mordia, olha. Uma criança vestida aqui com essa roupinha tão linda. E vocês vão ficar embasbacadas com o valor da camiseta, gente. Olha que gracinha aqui também. Bom, vamos lá. Valores das camisetas. Mangas curtas, 10 reais. Manguinha curta, 10 reais no atacado. Olha essa, gente. São 20 cores, né? O senhor falou. 20 cores ou mais. 20 cores ou mais. O detalhe que ele tava falando muito bacana também, ó. É que do 1 ao 3 não tem ponteira aqui pra criança não colocar na boca, ó. Como essa do tamanho 4 já tem, tá certo? Pra não ter risco aí da criança morder, engolir, tá? Mangas longas. Estão saindo quanto? 12 reais pra revenda. 12 pra revenda. Isso. Olha que bacana, gente. Também o mesmo detalhe lá na ponteira, né? Sim. Do 1 ao 16. Olha essa lavagem, que linda. Nossa, são várias lavagens, né? Isso, tem ela de degradê, tem ela listrada e a escolha já da pessoa. Já é do cliente, né? Isso. E do 1 ao 16 também, né? 1 ao 16. Olha, gente, vocês vejam que tá aumentando aqui a grade, o tamanho. Tá vendo? Agora com um toquinha, com detalhezinho super elegante. Olha, 13 reais, gente. Que preço acessível. Isso, 6 pecinhas, né? Isso. Pode levar mesclado ou não? Pode, pode mesclar. Quanto quiser. Quanto mais ela mesclar, melhor. Tá. Então pode mesclar entre calça, bermuda e camisetinhas. Sim, ó. Ó, com zíper e com cordão. Com cordão e toquinha. Gente, adorei. 13 reais. 13. Do 1 até o 16. Do 1 até o 16. E se fosse no varejo, quanto sairia? Aumenta 3 reais. Qualquer peça nossa aumenta 3 reais pra varejo. Não, tem algumas que aumenta 2. Que o senhor aumentou 2. É, daquela lá. É. É que depende, muita vez o cliente vem na loja e eu vejo que o cliente vai levar 5, 6, 7 peças e a gente vai levar. Já vai. Ah, que bacana. Essa calça rasgada aqui no joelho, ela é do 28 ao 36. É como se ela fosse do tamanho 10 ao 16. Do 8 ao 16. Do 8 ao 16, gente. Isso, rasgada no joelho. Rasgada no joelho. Ó, tem vários tamanhos aqui. O preço é o mesmo, até no 16. Olha lá, gente. Olha lá, que lindas. Já no manequim. Pra vocês terem uma noção como que fica. Ó. Que bacana. Ela que tá lá no manequim no fundo não é só um adulto. É juvenil que é tamanho 16. Olha lá, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal. Um beijo. Fiquem com Deus. E até mais. Tchau, tchau.